Beleza gente, chegou aqui mais um item grátis aqui do evento da Spotify A gente já tinha mostrado a ave de borboleta, eu não sei qual item vai ser o primeiro da ave de borboleta Ou esse, não sei, mas eu acho que a ave de borboleta foi o primeiro porque O da ave de borboleta era mais simples e isso aqui é mais difícil O que você tem que fazer? Vocês vão spawnar aqui, né? Já vou pedir pra você deixar seu like e seguir no canal Vocês vão spawnar aqui e aí vocês vão descer aqui Vocês vão spawnar aqui, vocês descem Nossa gente, tá muito legado Descer assim Pronto, descer Eita molinga Vocês vão ter que ficar andando nesses troços aqui, ó Tipo isso aqui Vocês vão ter que ficar andando aqui, ó, assim Vou ver quem tá andando em 11 desses Tá muito legado pra mim, tá conseguindo andar, eu não consigo Meu Deus, gente, tô muito triste A internet tá um cocô Oi? Ah, deu Tá Aí fica contando, ó Aí vou ver, eu vou ter que subir aqui Isso aqui também conta, eu acho Conta? Não Era pra contar Conta Eu não fiz naquele lá, bapilei Tal Fazendo que você vai ver se eu escurrar aqui Fica levando você pro negócio e tal E eu consegui já? Consegui já? Ah, porque eu já tinha feito outros, né? Então eu consegui, gente Eu consegui Mas simplesmente esse Nossa, isso aqui foi mais rápido que um vídeo pra fazer Então isso aqui vai sair primeiro E o próximo vídeo vai sair, gente Vai ser mais um também daqui do Spotify Vai ser a Ávila Borboleta, tá? E o próximo vídeo vai ser louco Até o próximo vídeo vai ser louco Até o próximo vídeo vai ser louco